Você ficou sabendo que os iPhones agora virão sem carregador e sem fone de ouvido E eu não tô falando só do iPhone 12 não iPhone SE, iPhone XR e iPhone 11 virão sem carregador Aí vem a grande questão Qual carregador que eu vou usar? Será que eu vou ter que comprar um carregador turbo da Apple? Ou será que na minha casa pode ter um carregador de outro smartphone Do meu pai, da minha mãe, do meu irmão que eu posso utilizar no meu iPhone? Será? Eu tô aqui com diversos carregadores Carregadores antigos, carregadores novos São todos de smartphones daqui da minha casa Smartphone que já queimou, smartphone que meu pai usa e tal Tá tudo aqui Vamos testar, por exemplo, aquele carregadorzão do Moto G que muita gente deve ter em casa Outro carregador que eu tenho certeza que vocês têm em casa aí É esse Samsung aqui que vinha no J5, J7 Outro que talvez você tenha também, carregador da Xiaomi Vamos testar aqui hoje, carregador da Asus Um carregador genérico aqui Que eu achei aqui em casa e nem sei do que que é Um carregador Samsung de tablet antigo Vamos ver se funciona também Estamos aqui também com o Blitzwolf, carregador turbo Que veio da China pra mim E estamos aqui também com o carregador turbo do Samsung S20 Vamos testar todos e comparar com o carregador do iPhone XR e do iPhone 11 Eu vou testar nos dois, aqui tá o iPhone 11 e aqui tá o iPhone XR E pra gente testar eu tenho essa ferramenta aqui Vou até mostrar nessa câmera lateral aqui Esse daqui é um medidor de voltagem e amperagem Por que que isso vai ser muito importante pro nosso teste? A primeira coisa que muita gente tem dúvida é o seguinte A gente pode utilizar um carregador de outra marca no iPhone? Sim, a gente pode Vamos tirar esse mito que a gente só pode utilizar produto da Apple Não, se você tem condição de comprar o produto original da Apple Beleza, acho ótimo você fazer isso Mas caso você não quiser gastar e tiver algum carregador na sua casa Você pode utilizar ele Mas o mais importante é que a voltagem desse carregador Seja igual a voltagem do carregador da Apple No caso esse carregador aqui, ele tem 5 volts Então a gente tem que utilizar carregadores de 5 volts Mas aí você fala Não, mas esse carregador turbo da Motorola tem mais de 5 volts Só que essa voltagem maior só é ativada em dispositivos que aceitam essa voltagem maior Por exemplo, o iPhone 11 e o iPhone XR Que eu tenho aqui Fica quieto o iPhone No caso do iPhone 11 e do iPhone XR aqui Eles vão aceitar apenas 5 volts Então esse carregador vai funcionar em 5 volts Mas nesse vídeo a gente vai testar se esses 5 volts Se equipara a esses 5 volts aqui Porque pode acontecer o seguinte Se o carregador for muito vagabundo Pode ser que essa voltagem comece a oscilar bastante E isso certamente vai prejudicar o seu smartphone a longo prazo Então vamos testar todos e ver qual se compara mais com o carregador da Apple O teste funciona da seguinte forma Aqui eu tenho uma tomada 110 volts Eu vou testar todos esses carregadores E de bônus eu vou testar o Powerbank Para começar nosso teste então Vamos com o carregador da Apple Ele não é o melhor carregador do mercado Você já deve saber disso Mas ele é um carregador feito pela Apple Então ele cumpre todas as normas que ela estipula Para poder carregar os dispositivos dela Então vamos ver qual que é a voltagem E qual é a amperagem desse carregador Carregando o iPhone XR Vamos fazer o teste aqui Botei aqui para carregar e ainda não carregou Tem que dar uma puxadinha aqui Porque agora está carregando Você pode ver aí que está carregando E vamos dar uma olhada aqui na outra câmera Como está Você pode ver 5.10, 5.11 e 0,98 amperes Uma coisa muito interessante desse carregador da Apple É que a voltagem dele se mantém sempre Nesse ponto eu gostei bastante Porque é muito difícil a voltagem dele ficar mudando E um carregador que a voltagem mude muito Pode sim ser prejudicial ao carregamento do smartphone Carregador da Xiaomi Vou deixar o XR aqui do lado para você ver que está carregando E vamos testar os carregadores Aí, fez o sinalzinho Carregador da Xiaomi está carregando a 5.19 e 0,98 amperes E você pode ver também que ele não está mudando muito Está se mantendo E o celular está carregando normalmente Então é um carregador sim seguro para você utilizar Você pode ver que a corrente está levemente mais alta do que o da Apple O da Apple estava 5.11 e 11 Mas 5.19 é muito pouca diferença É 0,08 diferença Então acho que não temos problemas nesse caso No iPhone 11, 5.19 e 0,98 amperes Se tratando também de velocidade Ele vai carregar mais ou menos no mesmo tempo do carregador original do iPhone Porque a amperagem é a mesma E a voltagem é praticamente a mesma O carregador da Xiaomi sim É um carregador seguro para você carregar seu iPhone Vamos testar agora o carregador Blitzwolf É um carregador turbo Só que esse tipo de carregador turbo aqui Que é USB normal Não vai carregar o iPhone no modo turbo Ele vai carregar em 5 volts Para carregar o iPhone no modo turbo Teria que ser um carregador PD Então vamos fazer o teste com o Blitzwolf Certamente ele vai bater 5 volts Mas a amperagem certamente vai ser maior Porque esse carregador aqui Ele tem uma amperagem um pouquinho maior Do que o carregador original do iPhone Vamos lá, está conectado no XR Vamos conectar aqui e ver como vai ser Vamos lá ver 5.10, 5.11 5.10, 5.11 E 2 amperes 1.77, 1.94 5.10 Vamos esperar um pouquinho ele estabilizar Então podemos ver que o carregador da Blitzwolf Que não é o ideal para o iPhone carregar no modo turbo Mas sim, ele carrega o iPhone bem satisfatoriamente 5.10 comparado ao 5.11 do carregador original Está bem ok Só que a amperagem está bem maior 1.78, 1.77, 1.80 Então esse carregador vai carregar o iPhone mais rápido Mas uma coisa que não está me agradando muito É a forma que está variando muito a amperagem desse carregador No iPhone 11 também está 5.11, 2 amperes Se manter assim está top galera Carregando a 2 amperes a 5.10 Está excelente, excelente mesmo Ele vai carregar um pouco mais rápido que o carregador original Vamos testar agora o carregador da Asus Vamos ver como ele se sai Aqui diz que ele tem 5 volts Então ok, vai funcionar no iPhone E tem 2 amperes Se bater 2 amperes Certamente ele vai carregar mais rápido o iPhone Caso não, certamente vai bater 1 ampera igual ao original Assim que eu liguei já deu 5.14 Vamos ver a amperagem Vou ligar no smartphone Está ligado no iPhone 11 Está dando a mesma coisa entre os dois Eu vou deixar só no 11 Vamos ver aqui 5.19 e 0.98 amperes Ele está basicamente igual ao da Xiaomi É bem tranquilo Você pode ver também que a voltagem está variando pouco Não está tendo nada muito grave Então sim, vai funcionar bem no iPhone Vamos ver se vai variar mais alguma coisa Estabilizou em 5.18 Está bem tranquilo Pode carregar tranquilamente também com esse carregador aqui da Asus Vamos testar então o carregador mais velho que eu tenho aqui Talvez na sua casa você tenha um carregador muito antigo Mas aí eu já não recomendo você utilizar Tenta utilizar carregador de celular mais atual Que realmente vai ser um pouco melhor e mais seguro Vamos testar isso daqui Na hora que eu conectei deu 4.95 volts Vamos conectar então agora e ver o que acontece Ele está ligado aqui no iPhone 11 Você pode ver mais uma vez aqui conectado no iPhone 11 E não deu sinal de carregamento Então é o seguinte Se o carregador for mais antigo Pode acontecer de não funcionar Então nesse caso aqui O carregador do tablet não funcionou Vou deixar ele aqui do lado E esse outro Samsung que era de um J7 Será que vai funcionar? Vamos ver a especificação dele aqui 5 volts Então beleza Certamente vai funcionar E tem 1,55 amperes Vamos ver como ele vai se sair carregando o iPhone Nesse cara aqui deu 5,16 e 0,98 Vamos ver se vai variar muito a voltagem dele Se vai ficar tranquila Parece que estabilizou ali em 5,16 5,18 Só pra gente conferir Vou colocar aqui no XR pra gente ver como vai ficar Coloquei aqui no XR deu 5,19 E 0,80 também É praticamente os dois smartphones são iguais né Então não vai ter muita variação Mas a gente pode ver também que esse carregador do J7 Funciona bem com o iPhone Não tem muitos problemas A voltagem é levemente superior Coisa mínima Eu acho que isso não vai acarretar em danos a seu smartphone Mas já vou reforçar um negócio muito importante O ideal é sempre você utilizar carregador de alguma marca conhecida Não compre carregador aí no camelô Que geralmente vai achar Samsung lá Mas são falsos Aí sim mora o perigo Pode ser carregador que a voltagem vai variar muito E aí sim pode ter um surto de corrente E aí queimar o seu smartphone Então se você tem aí um smartphone que você comprou Original Tem um carregador desse aí sobrando Ele vai carregar seu iPhone Por exemplo eu vou testar esse aqui agora Que nem marca tem Parece ser um carregador bem fajuto A saída dele fala que é 5 volts 3.1 amperes Vamos ver como vai sair esse cara aqui É galera esse daqui não tá legal nas pernas não Esse carregador aqui é tão ruim que nem quer dar vida Então vamos deixar ele de lado Não utilize carregador de procedência duvidosa Vamos testar agora esse Motorola Que eu tenho certeza que você tem Ou conhece alguém que tem Ou você já teve Ou sua tia tem Então esse carregador aqui Ele é muito comum Porque ele saiu no Moto G3 Moto G4 se não me engano E muita gente tem Vamos testar ele Liguei aqui Vamos ligar o testador O teste vamos ver Ó já deu o sinal Sem conectar o cabo Deu 5 e 10 e 0 ampere Então esse daqui tá bem próximo do iPhone Porque o iPhone é 5 e 11 Vamos conectar agora no iPhone E ver como vai ficar Tá funcionando aqui o carregamento normal Só que subiu pra 5 e 22 E 0,98 amperes Você pode ver que sim Esse carregador da Motorola funciona bem No iPhone também Ele funcionou em 5,2 volts Eu acho que também essa voltagem é bem tranquila Não é nada muito exagerado Se passar muito acima disso Aí sim poderemos ter problemas Se chegasse ali a 5,5 Aí seria algo a se pensar Mas como eu havia dito Esse carregador por exemplo No Moto G Ele vai carregar a 9 volts Mas o iPhone não vai acionar esse 9 volts Ele vai funcionar em 5 volts Mas eu vou contar uma história pra vocês Que talvez pode deixar vocês um pouco com medo Desses carregadores que são turbo Há muitos anos atrás Eu tinha um Asus Selfie Eu acho que era isso que ele chamava E eu fui carregar com um carregador desse daqui Da Motorola Não era esse Era igual E o meu celular queimou Na hora que eu coloquei na tomada Ele foi Eu acho que o celular não estava preparado Pra voltagem mais alta E ele também não conseguiu selecionar A voltagem mais baixa No caso 5 volts Então o meu celular torrou Então pra você não ter erro Se você tem um carregador turbo Evita ele Tenta pegar sempre O que tiver só 5 volts Que vai ser mais seguro Que certamente você vai ter na sua casa Por exemplo esse da Samsung Pega um desse que é mais seguro É só 5 volts E não vai ter 9 volts Mas a gente viu também Que esse da Motorola Mesmo sendo turbo Ele carrega o iPhone bem Mas a gente não sabe o dia de manhã Como eu já queimei um smartphone no passado Eu prefiro evitar esse tipo aqui Esse carregador aqui do Samsung Ele veio no S20 Mas eu não vou conseguir testar ele hoje Porque não chegou ainda o meu cabo USB-C Com a outra ponta Lightning Que é essa entrada aqui Os novos cabos dos iPhones Virão desse padrão aqui Então esse carregador Certamente vai funcionar muito bem Pra carregar o iPhone E como eu tinha dito no começo do vídeo Pra carregar o iPhone no modo turbo Vai ter que ser com esse tipo de cabo aqui Que já vai vir nos modelos novos Então dos males o menor Já que tiraram o carregador e o fone Pelo menos colocaram um cabo mais atual Que agora você vai poder carregar no modo turbo Com o cabo original Mas quando por exemplo Você for utilizar qualquer um desses carregadores Só por exemplo mesmo É importante você estar com cabo de qualidade Se você estiver utilizando um cabo Lightning Só que lá do Camelot Pode ser também que você tenha problemas Porque até a voltagem chegar no seu smartphone É importante que esse caminho seja feito com qualidade Que não ocorra por exemplo Perdas da voltagem até chegar no seu smartphone Aqui eu estou com o cabo da Blitzwolf Vou selecionar qualquer um que é aleatoriamente Só pra gente testar Vamos ver esse daqui Aí está carregando a 5,21 5,20 A 0,98 amperes Então é possível sim ter um cabo de qualidade Sem ser o original Mas não compra no Camelot Se você acha que não devemos utilizar Carregadores de outras marcas no iPhone Então a gente também não deveria utilizar o Power Bank Certo? Eu estou com uma Power Bank aqui da Pineng E ela funciona pra mim sempre muito bem Mas vamos dar uma olhada na voltagem dela Será que vai ser muito parecida com o do carregador do iPhone? Porque se não for tão parecida assim com o carregador do iPhone Você não poderia utilizar o Power Bank E por que com o Power Bank o pessoal não tem tanto preconceito assim De carregar o iPhone E já com o carregador da Samsung por exemplo Cadê o Samsung? Com o carregador da Samsung o pessoal tem tanto preconceito Vamos dar uma olhada A gente já vê aqui que a saída do Power Bank está 5,14 Está bem ok Aí está carregando a 4,94 4,89 4,94 Então o Power Bank foi a que deu a diferença pra baixo Nenhum dos outros carregadores Deu a menos do que esse E geralmente o pessoal não tem preconceito com o Power Bank Galera, espero que você tenha gostado do vídeo Se sobrou alguma dúvida Manda uma pergunta pra mim no vídeo que eu faço questão de te responder Música 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 Música